Cabeleireiro, manicure, aferição da pressão. Esses foram apenas alguns dos diversos serviços oferecidos gratuitamente pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A ação total, como é chamada, acontece simultaneamente em vários locais do país. E aqui na região, o bairro da Zona Noroeste, em Santos, foi o escolhido. A nossa missão é essa, fazer serviço ao próximo. Não importa qual religião, não importa qual é a crença. E a gente está fazendo um pouquinho disso e a gente gosta, nós gostamos de participar da sociedade, estar com ela, próximo dela. E se ela puder usufruir, sejam bem-vindos. Os serviços oferecidos passam pela promoção da saúde, mas também buscam estimular a questão profissional e pessoal dos participantes. Temos também a parte de autossuficiência, onde a gente está conseguindo orientar as pessoas a fazer um currículo, aula de inglês, curso de vários graus à distância. Temos também uma sala onde nós vamos fazer a genealogia. A igreja tem um programa de genealógico que é o maior no mundo e aqui ela pode saber a história da sua família. Então tem uma sala, somente a gente chama de CHF, Centro da História da Família. Para que tudo isso fosse possível, cerca de 130 voluntários da igreja atuaram junto à comunidade e com muita satisfação. É um trabalho que a gente gosta muito e só de ver o próximo bem, a gente vai acontecer também. E a comunidade reconhece e agradece. No momento com a crise do país, muitas pessoas desempregadas, inclusive eu, fazendo um curso para tentar ver se eu entro lá como guarda-vidas no Corpo de Bombeiros. E estava precisando cortar o cabelo, né? Então a gente falou, está grande, precisa cortar. E eu vim aqui dar uma baixada. Mas é uma excelente iniciativa.